Esse é o Ancapsul e nós vamos falar dos muitos problemas que o governo está tendo com sua base no Congresso. O governo Lula não consegue agilizar uma base firme no Congresso, está cheio de coisa problemática lá e a situação fica cada vez pior. É aquilo que eu falei pra vocês, um governo sempre começa forte e vai perdendo força com o tempo. O governo Lula já começou fraco, então a situação, a tendência não é melhorar, é piorar ainda mais. Vamos entender esse caso aqui da Daniela Carneiro, que é ministra do Turismo. Vocês lembram dela? Ela foi acusada de ligação com o Miliciano e coisa e tal. E agora ela brigou com o União Brasil. Então olha só a situação complicada. Mas tem mais coisa aqui também. Tem a questão da instalação das comissões mistas para as medidas provisórias e tem o blocão do Lira, que saiu o blocão do Lira. Vamos entender esses assuntos. Essas notícias foram sugeridas por R Sol 2000, Peter é um Viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Primeiro problema. São vários problemas que o Lula está tendo com a base dele lá no Congresso. E lembra, a base é necessária. Eles não estão chegando nem perto de aprovar ainda as medidas provisórias do início do ano. Imagina o que vai ser aprovar o marco fiscal, a reforma tributária. Vai ser impossível aprovar essas coisas. Mas vamos ver esse caso aqui. A Daniela Carneiro, vocês lembram do caso dela? No início do governo Lula, ela foi muito criticada porque ela teria feito campanha junto com milicianos e coisa e tal. Ela é da União Brasil, mas é da União Brasil muito ligado ao marido dela, o Vaguinho, que é o prefeito de Belfort Roxo, aqui no Rio. Então eles fizeram uma campanha muito forte pro Lula. Tem denúncias de que obrigaram pessoas a votar no Lula, aquele negócio todo. Enfim, a coisa, tanto que no início acharam que ela ia cair, que ele ia acabar tirando ela do ministério, né? O próprio PT fez muita força pra tirá-la do ministério, mas o Lula não pode fazer isso porque o Lula precisa do apoio da União Brasil, né? Tanto que deu três ministérios pro União Brasil porque precisa. Se a União Brasil sai da base do Lula, aí acabou, aí não tem mais nada, né? Não tem mais como aprovar nada. Só que o que tá acontecendo agora é uma briga dentro do próprio União Brasil. O União Brasil, vocês sabem, é um partido tipo o saco de gente. Tem um monte de gente lá, não tem uma ideologia, não tem um papel, não tem uma visão ideológica de fato. É um monte de gente, cada um com o seu próprio projeto de poder, então não tem uma uniformidade. Mesma coisa que o PMDB e tantos outros partidos que tem por aí, né? E aí, qual que é o problema do União Brasil? É justamente isso, né? Então você tem gente brigando pelo poder dentro dele, um monte de situações. E como é que você vai ter um partido na base assim? Na verdade, não adianta. É o que a gente já vinha falando, né? É verdade que formalmente o União Brasil faz parte do governo Lula, mas tem um monte de gente dentro do União Brasil que não vai votar com o governo Lula. O Sérgio Moro é um deles, né? O Sérgio Moro provavelmente não vai votar com o governo Lula e faz parte do União Brasil. Mas enfim, qual que é o caso aqui? O caso aqui parece que o marido dela, o Vaguinho Carneiro, que é o prefeito lá de Belfort Rocho, ele é também o presidente do União Brasil no Rio de Janeiro. Só que aí teve um outro grupo lá que queria tirar dele o comando do União Brasil no Rio de Janeiro. Um grupo mais ligado à esquerda, mais ligado ao PT, né? Veja, não é que seja um grupo de pessoas do PT, é grupo dentro do União Brasil, mas mais ligado à esquerda. Aí fizeram isso, fizeram uma votação e substituíram ele no comando regional do União Brasil aqui no Rio. Aí ele imediatamente respondeu se desfiliando do União Brasil e indo para os republicanos. Então ele agora, ele não é mais do União Brasil, já está no republicanos. E aí uma série de deputados, inclusive a mulher dele, que é a ministra do Turismo, também está querendo fazer o mesmo movimento. Veja, para um prefeito, o cargo é do prefeito. Então ele pode mudar de um partido para outro imediatamente. Para deputados existe um entendimento que a vaga é do partido, não é do deputado. Então para o deputado sair de um partido e ir para outro, ele precisa fazer todo um processo no TSE e coisa e tal para justificar a mudança dele, para ele não perder o mandato. Senão ele perde o mandato e é eleito outro deputado ou outra pessoa daquele mesmo partido. E foi isso que fizeram, o que fez o pessoal do União Brasil. Ela e mais cinco deputados, ou seja, um total de seis deputados do União Brasil pediu desfiliação do partido, pediu para sair do União Brasil para ir para os republicanos. Os republicanos, vocês lembram, é o partido do Tarcísio Freitas, do governador de São Paulo. É um partido que está se reforçando. Ele está ganhando força porque ele está apostando naquilo. Se chegar 2026 e Bolsonaro estiver inelegível, o Tarcísio se torna um nome muito importante. Já tem um monte de gente correndo por trás disso daí, né? Inclusive esse pessoal. Tem que tomar cuidado com isso. Enfim, essa é a confusão. Imagina a situação do Lula. Por quê? Porque se ela ganha esse negócio, se esses deputados saem do União Brasil, como é que fica a vaga no ministério? Ela está dizendo que vai ficar com ela. O Bivar está falando aqui que não, que a vaga é do partido. Então, se ela sair do partido, ela perde a vaga no ministério do turismo, coisa e tal. Mas o Alckmin está dizendo que não vai ter reforma ministerial após o racha do União Brasil. Ou seja, não vai mudar nada por conta disso. Está uma confusão danada. Aí, olha a situação preocupante. Por quê? Olha do ponto de vista do Lula isso, né? Ele sabe que com essa ministra lá do turismo, ele teoricamente estava apoiando o União Brasil, mas ele sabe que o União Brasil é um saco de gente. Não tem ideologia ali. Então, pelo menos esses seis votos ligados a ela, ele tinha. Agora, se ele tirar o ministério dela, ele perde esses seis votos. Ah, vai dar para o União Brasil. Mas quem no União Brasil? Porque o União Brasil não tem também... Pode botar uma pessoa ali, mas essa pessoa não vai garantir que vai levar um monte de voto com ele, né? Enfim, mais um enfraquecimento aqui na base. E não é só isso não, tá? O Lira fechou um acordão para formar um super bloco com 175 deputados. O maior bloco lá da Câmara. Repara como é que está se formando uma coisa muito forte aqui. O super bloco será composto por PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante e Patriota. E pela Federação Cidadania, PSDB. Repara, tem um monte de gente aqui, inclusive o pessoal mais à esquerda. O PSB, que é o partido do vice. Está coligado com o PP, com o União Brasil, coisa e tal. Então, veja, esses grandes grupos que estão se formando, eles não são necessariamente de apoio ou contra o governo. Mas é um grupo que se forma e tem interferência em como faz nomeação para cargos dentro da Câmara e coisa e tal. Mas já é uma estrutura que eles montam. Eles estão dizendo aqui que a criação do bloco é uma reação do grupo do presidente da Câmara a formação, no final do mês passado, de um outro grupo de partidos compostos por MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, que tem 142 integrantes. E esse último bloco era, então, o maior da casa e era visto pelo Palácio do Planalto como o início de um contraponto de poder ao Arthur Lira na Câmara. Mas eu expliquei para vocês isso. Eu falei no vídeo que eu descrevi esse negócio aqui. Esse cara aqui, isso daqui é o grupo do Tarcísio Freitas. Olha só, Republicanos, MDB, PSD, Podemos, PSC. Esses três aqui já estão na Prefeitura de São Paulo, lá no governo de São Paulo. Então, se eu já está formando, eles já estão visando a base do Tarcísio Freitas. Não tem muito de contraponto ao Lira aqui, não. E aqui, como é que ficou agora o grande bloco? Ficou um mega bloco aqui do Arthur Lira, de 173 deputados. Agora, o outro bloco do MDB, PSB e Republicanos. Aí tem os blocos sem bloco, aqueles que não estão em bloco nenhum. Que ficou o PL, o novo e os sem partidos. E tem também o bloco do PT, PC do B e PV. E tem também o PSOL e a rede. Então, ou seja, ficou aqui a esquerda isolada. O PL, que é o bloco do Bolsonaro aqui. E os outros dois aqui, que é o do Tarcísio Freitas. E aqui é o do Arthur Lira, que está quieto aqui nesse negócio. Então, ou seja, ficou bem dividido aqui em poucos grupos. Embora o Brasil tenha trocentos mil partidos, dá para ver aqui uma divisão mais palatável em termos de blocos. Impressionante como é que o PL, sozinho, sem fazer acordo com ninguém, é gigante nessa composição da Câmara. Bom, e aquilo que a gente estava falando. O cacique do Republicanos deixou claro que não vai aderir ao governo Lula, não. Não tem chance disso acontecer. O Republicanos está se preparando para o Tarcísio Freitas. É o que eu estou falando. Tudo aqui é o pessoal já discutindo coisa, pensando no futuro. Porque já viu que esse governo já fez água. Já não estão considerando mais fazer parte desse governo. E olha só, o terceiro grande problema que eles estão tendo é a dificuldade de avançar com as MPs estratégicas. As medidas provisórias que o Lula fez lá no início do mandato dele já estão começando a vencer agora. Já vencem agora no final de abril. Se não votar até o final de abril, elas perdem a validade. Olha só, coisas como a reestruturação dos ministérios. Aí vai ter que voltar para os ministérios anteriores, demitir todo mundo, desfazer aquela lambança toda que o Lula fez nos ministérios. Se não votar até o final do mês, vai ter que voltar atrás nisso tudo. Então, havia um acordo do governo com o Lira. Porque, lembra, o Lira e o Pacheco estavam discutindo essa questão das MPs. Eles não chegaram à conclusão nenhuma ainda. Mas eles falaram que pelo menos tinha três MPs que são críticas. Que é o MP da Minha Casa Minha Vida, a MP da Reestruturação Ministerial e do Bolsa Família. Essas três MPs aqui, o Lira tinha falado, não, beleza, vamos fazer, vamos instalar as comissões. A gente faz e faz a votação dessas MPs aí para não deixar o governo na merda. Mas mesmo essas três aqui, está custando a serem implantadas. Parece que agora foram implantadas. Ou seja, ele já tem que correr, porque tem que aprovar esse negócio até o final de abril. Já aprovar na Câmara e no Senado. Então, olha só a dificuldade que eles vão ter agora. A gente já está no meado de abril. Hoje é dia 13 de abril. 13 de abril. Mais dois dias, 15 de abril. Já estamos quase no meio de abril. E nem começaram ainda a trabalhar. Tudo bem que a gente sabe que quando esse pessoal quer agilizar as coisas, eles fazem tudo nas coxas, faz tudo rapidinho. Então, vão acabar aprovando. Mas, repara a dificuldade deles, né? E essa dificuldade toda, no início do governo, chama muita atenção. Porque realmente, você vê, aquilo que eu falo para vocês, o governo é o mais forte no início. Já está com esse monte de doido. Imagina votar uma reforma tributária? Votar um marco fiscal, como eles estão querendo? Ou qualquer outra reforma que seja? Não vou conseguir nada. Isso daqui é um governo natimorto. Já deviam começar a pensar no impeachment. Porque, com o Lula lá, não vai conseguir fazer nada, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.